Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Morgan Aero GT e o Link CO o Hashtag 100 de corrida. A loja do Fosiaton tem um Valhalla, compensa pegar, ele é muito bom pra campanha online. O backmono, sei lá. Radar de velocidade. Tem que ser um Classe C Chevrolet Nova 69. Mano, coloca a quinta marcha, liga o controle de tração, faz alguma coisa aí, velho. Porque meu amigo, o carro é bruto, tá? Ele tem mais de mil cavalos, tá? Bota a quinta marcha, liga o controle de tração, acende uma vela preta, faz o que for aí, porque o bicho é 172. Tá compartilhada a tunagem desse carro aqui. Área de velô. Tem que ser um Ford Focus 2017 Classe A. Vamos lá, ó. A tunagem desse carro aqui também tá compartilhada, tá? Todos esses carros que eu tô andando aqui, a configuração tá compartilhada pra quem quiser fazer os eventos, tá? Vamos lá. Eita, vai bater na parede, quase. Última curva. Vixe, vixe, vixe. Vai bater, vai bater. 151. Eu acho melhor fazer descendo, né? Área de drift. Tem que ser um Nissan Z94 Classe B. Vamos ver se vai. Se der certo, eu vou compartilhá-la. Se der certo, eu vou compartilhá-la. Eu vou aumentar a aceleração desse carro, hein? Tem que fazer 80 mil aqui, ó. Tem que fazer 80 mil com ela. Ih, eu nem coloquei uma roda diferenciada no carro. Vai, meu filho, faz drift. Cadê? Cadê você? Cadê aí, ó? Será que o motor original é melhor, não? Ah, não. Aqui, ó. Bota a segunda marcha, ó. Fica jogando pra um lado e pro outro, ó. Segunda marcha, joga pra um lado e joga pro outro. Em alta velocidade de uma alta octanagem. Só que eu vou ter que fazer de novo. Ah, não. Deu certo. Corrida de rali. Classe B. São três corridas com esse ícone. Tá compartilhado o Cobra R2000. Esse carro aqui, nem pneu de rali ele tem. Né? Eu não vou dançar, não. Nem pneu de rali esse carro tem, meu brother. Mas vamos lá. Acredite. Acredite. Ô, ontem eu fiz uma Ferrari 458 lá no... No Need for Speed. Caraca, velho. 488 GTB. Bruta. Bruta, tá? Olha que bonito esse jogo, velho. Olha que boniteza. Ô, esse mês aí, pista nova? Ah, veio, né? Veio... Mas aquela pista lá que tá no estádio, eu acho que ela é temporária, né? Eu teria que treinar nessa... Ô, o carro da semana passada, pra quem não pegou... Pra quem pegou, né? Eu compartilhei a tunagem dele, o carro ficou... Top. Olha esse Antônio. O que que é esse Antônio aí? Ele queima, viu? Agora eu vou ver o que que ele tá falando aí. O... O Lotus, cara. Eu achava que ia ser ruim o Lotus do evento sazonal passado. O carro é apelão. Você pira? Apelão. Eu já compartilhei a tunagem dele, pra quem quiser... Pra quem quiser testar. Pera aí, viu, Antônio? Que eu vou ler o que que você tá falando. Espere aí, espere aí. Olha a sujeira. Lindo, viu? Lindo. Esse jogo aqui... O... O Need for Speed 1 Baldi também é muito bonito. E o 2015. Eu tô curtindo, viu, velho? Tô curtindo esses jogos aí. E minha experiência no motor esporte tá indo pro saco, né? Porque eu tô jogando esses jogos assim, mas... Pela primeira vez, eu tô gostando mais de mundo aberto do que ficar ali no circuito, velho. Oi, é... VCR7. Só um minutinho. Se eu olhar o chat, eu vou perder o checkpoint. Nunca mais vi... Nunca mais vi, Dona Vera. Ué? Eu também... Nem eu nunca vi. Nem eu nunca vi. Bom dia. Dankar. Bom dia aí. Boa tarde pra quem tá chegando. Bora. E o TDU, o Test Drive, vai ser top, né? Eu só espero que eles deem uma... Uma mexida na física lá dos carros, né? A física é boa, a movimentação bem suave. Mas parece que o carro tá andando sempre numa pista lisa. É, tem que tomar cuidado com isso aí. Mas eu acho que vai ser muito bom aquele jogo, hein? Vai ser muito bom o jogo. F, Dona Vera. Fala aí, ô Metal. Você nem me ajudou ontem. O que foi que aconteceu ontem? Um loser. O que que aconteceu? Não, deixa... Bora, bora, bora. Tô morrendo de medo de perder o cheque. Ah, o Controle Elite. Ah, entendi. Um loser. Mano, ele joga Controle Elite. Eu acho que... Você queria colocar a trava no gatilho, né? Pra você jogar sem frio ABS. Eu acho que o Controle Elite não funciona isso aí não, tá? Controle Elite não tem essa função. Eu tinha um primeiro Controle Elite, eu acho que a partir do 2 não tem essa função não. Mano, eu não tô usando trava aqui no gatilho, não uso mais. No Motor Sport também não tô usando, não. É bom colocar no controle, é bom, ajuda. Mas eu já costumei andar sem a trava. A única coisa que eu faço aqui é encostar o dedo no freio apenas. Aqui no Horizon eu acho que o freio aqui é muito melhor do que o do Motor Sport. Muito melhor o freio aqui, ele é muito mais realista. Por incrível que pareça, o freio daqui do Horizon parece muito com o do Fórmula 1. Porque você, em alta velocidade, você pode apertar totalmente o freio aqui que a roda não trava. Já o Motor Sport em alta velocidade, se você apertar o freio, ela trava muito rápido. E aqui não, aqui é mais gradual. Corrida de rua, classe B. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhado o Mazda MX-5. Bora lá, ó. Corridinha de rua à noite. Eu não coloquei pneu de rally nesse carro, tá com pneu original. Só que ele tá com aéreo e para-choque bufoso. No Need for Speed, esse carro aqui com a capota fechada é bonito demais, velho. O pessoal daqui tem preguiça, né, de fazer modelagem do carro. Deveria ter colocado esse carro aqui com a capota fechada também. Fica muito legal esse carro com a capota fechada. Eu prefiro assim, eu não gosto de carro assim, desse jeito, não. Eu prefiro a capota rígida. Quer ver as piadas? Ih, vou ter que aumentar a final dele, ó. Pera aí, Antônio. Só um minutinho. Já já eu respondo você aí, meu brother. Um momento. Nossa, o bichinho é rápido, ó. Pneu original. Vira pra caramba. Ou se o Need for Speed tiver essa física dessa, velho. Nossa, ia ser top, viu? É complicado. Jogo de corrida. Jogo de corrida, cada um tem a sua, né? Aí é pra... Se você não quiser se adaptar, você só fica preso a um jogo. Aí se você quiser se divertir, você joga tudo. Eu quero jogar tudo agora. Não quero... Ah, eu quero ser bom em nenhum jogo. Não, eu quero jogar tudo. Tem tanto jogo legal, velho. Então, o que eu não fritei muito foi o Decru. Acho que eu vou dar uma chance pra Decru, viu? Decru. Vou dar uma chance pra Decru. Quer jogar tudo. Ei, ei. O que é isso, Pacify? Meu Deus. O que é isso aí, Bruno? Esse Pacify aí, ó. Rapaz, essa live aqui, eu vou falar pra você, viu? Tem uns caras que estão se rebelando. Tem uns caras que estão se rebelando. Ei, rapaz. Esse carrinho aqui é bonito, velho. Mazda é fera, viu? Com esses carrinhos pequenininhos. Fera. Só faltou ele ter uma versão capota rígida, né? Que ia ser... Nossa, sensacional. Corrida de velocidade, classe A. Três corridas com esse ícone. Tá compartilhado o GT40. Agora lá, eu tenho que testar o carro aqui. Não esquecer de compartilhar a tonagem dele. Já vi que a primeira marcha precisa aumentar a aceleração dela. Parece que eu já estou desbloqueando o trem do Forza Tom aqui. É só carrinho de corrida, o antigo. Olha, tinha um Porsche aqui, ó. Tinha um Porsche. Um Jaguar aqui, ó. Jaguazinho. Ah, não. Jaguar ajuda a nós. Aí tem dois... Um Ford e um Lula aqui na frente, ó. Olha lá. Esse carrinho Horizon 4 é muito bom na classe A. Bora. E a DLC do Veloz e Furioso, meu amigo. Embapê vai pra Laude. Vai pra Laude também. E a DLC do Veloz e Furioso, meu irmão, que piada, hein. Meu amigo. Se brincar, deve vender muito, né. Que piada horrível, horrível. Eu ia falar lá pro pessoal do Forza, lá no Twitch. Só que eu fiquei meio assim, lá no X, né. Não é Twitter, mano. É X. Só que eu... Ah, velho. Deixa quieto. Vou ficar enchendo o saco desse povo, não. Olha o DLC ruim, viu. Nenhum carro presta. Fala aí, Bernardo. DLC aqui do Veloz e Furioso não presta. É X o nome da plataforma? Ué. X aí. O que que é? Não posso falar X pra você, não. O que é? O bagulho chega a dar uma pontada, né. Calma, rapaz. Essa hora, não. Ah. A mangueira chega a dar uma pontada. Não pode nem ver a letra X. Ai, cara. Ei, rapaz. Olha lá, olha lá. Esse cara é bravo mesmo, viu. Rapaz, aí na Twitch aí. Essa categoria nova aí de praia, biquíni, piscina e banheira. Olha o nome da categoria. Só as mulherzadas. A rapaziada fica doida, fica doida. O dia inteiro ali, só mil reais por mês. Só comprando OnlyFan. Mil reais por mês, só de OnlyFan. Bora. É doido. Esse carrinho é bom demais de manobra. Deixou todo mundo comendo poeira. É fazer o quê, OnlyFan? Olha, já pegamos o Morgan Aero. Ó, desafio de foto. Fotografe qualquer carro com um nome tempestuoso na caverna secreta. Mano, a caverna secreta fica aqui perto, ó. Tem um pontinho escuro aqui, ó. Onde tá a bolinha ali. É bem aqui, ó. Nesse pontinho escuro. Eu peguei o GMC, o Ciclone, tá? O GMC Ciclone. Que é um carro que tem o nome relacionado à tempestade. Tem que ver outros carros aí que tem esse nome relacionado à tempestade. Se você não tem o Ciclone ou o Taufon, que é o Tufão. A F-150 Lighting também dá certo. Aí, é uma opção. A F-150 Lighting. Colecionável. Bata em 10 bonecos de neve. Tem que ser lá no estádio. Os bonecos de neve estão aqui no estádio. Olha, gente. Tá cheio de boneco de neve aqui, ó. No estádio, tá? Bata em 10 aí, meu brother. Bora, corrida online. Tá compartilhado o Mitsubishi Lancer 99. Vamos lá. Só tem carro brabo aqui na sala. Bora aos boot. Toma cuidado com os boot. Olha lá, ó. Sai pra lá, boot. Sai pra lá, boot. Nossa, o cara ali, ó. Com o carro do Calfi Duri. Designer do Calfi Duri matando todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Pelo menos o pessoal que tá nessa sala aqui pegou carro brabo, né? Tomara que eu não tome um meteoro. Tomara que eu não tome um meteoro desse maluco aí. Vamos, vamos, vamos. Ele vai perder o cheque. Ah, perdeu o cheque. Daqui eu já percebi. Bora, bora. Esse carrinho aqui é bom na A, viu? Carrinho aqui é bom. Tamo ganhando, tamo ganhando. Estou tomando minha... Sua creatina? Ei, deve ser bom. Creatina com suquinho. Deve ser top. Creatina, um suquinho? Suquinho de laranja? Minha creatina acabou. Ver se eu... Ver se eu... Não, ela acaba... Acaba amanhã, no caso. Estou tomando seis gramas por dia. Bora, bora, bora. Tu ficava... Tu ficava... Com o HG. Sério? O HG tá dando em cima da Emine? Esse HG não vale nada. Ó, o pessoal tá saindo da minha sala aqui, ó. Aí nós ganha fácil. Parece que tá saindo. É, só tem um, só o um, né? No caso, só o um. Nisco. O nome do menino Nisco. Falar pra você, o Need for Speed One Baldi, eu gostei muito de correr na classe A. Não gostei muito da S, não. Nem a S+. Mas assim, é legal. Mas eu gostei mais da asinha. Segura. Ah, quase que eu perco o cheque ali, velho. Quase. Sai fora, HG. Ei! Você tá trabalhando, rapaz. O que você tá fazendo aí? Tá na hora do almoço, é? Tá na hora do almoço. Aí, ó. Tamo aqui no... No final. Boa, 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 garoto. Ganhamos o Mission Focke R. Bora fazer o Forza Tom. Adquira e pilote um Back Mono. Olha ele aqui, ó. O Back Mono, meu brother. A gente tem que ganhar cinco habilidades de velocidade. É só ficar em alta velocidade com o carro. Eu vou compartilhar a tonagem dele pra você. Vença uma corrida de circuito de estrada. Eu vou fazer essa aqui que é pequenininha. Entra no evento. Aperta Y. Aperta no evento. Criar projeto. Já tá com o carro selecionado. Classe S. Configura. Coloca nível turista. Apenas uma volta. Manhã, limpo. E entra no evento com apenas uma volta. Aquele desafio lá de tirar foto, cara. É... É... Eu não sei porquê. É só um minuto, Gajito. Deixa eu só terminar aqui. Eu não sei porquê eles colocaram... Tem que ser um carro com o nome de tempestade, velho. Porque os únicos que eu conheço é o Ciclone e o Talfon. É o Ciclone e o Talfon. O resto eu não manjo nenhum. Eu acho que foi vacilo deles, né? Mas deve ter aí outro carro. Deve ter outro carro aí. Oh, obrigado. Marcos, muito obrigado aí pelo Prime, tá? Muito obrigado aí pela assinatura. Oito meses já. Tamo junto. Obrigado pelo apoio aí, viu? É o Talfon. O pessoal daqui do Brasil chama de Talfon. E o Ciclone é Cyclone. É, o cara tava pronunciando meio que em inglês, né? Aí ficou desse jeito aí. Agora a gente tem que tirar uma foto dele. É só tirar a foto. Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. Toron. E aí Obrigado.